Onde é que ele está, tio Romão? Quem? Ah, o senhor sabe, o Carlito, ele sumiu, eu e o Tito procuramos. Nós já procuramos por toda parte, não achamos. Muito bem, dona Santosa. A senhora nunca mais errou falando, não é? É, é, a professora disse que eu sou muito inteligente, que eu sou muito aplicada, que eu gosto de estudar. Sim. Agora o Tito nunca mais vai me humilhar. É, nunca mais vai me corrigir. Isso, isso. Meus parabéns, a senhora venceu a etapa mais difícil, meus parabéns. Claro, agora eu tiro de letra. Mas me fala, tio Romão, onde é que eu posso procurar o Carlito? O Carlito está muito ressentido com vocês. Tio Romão? O Carlito é a pessoa mais importante que eu tenho na vida, tio Romão. Me fala, onde é que ele está? Ele está na casa do Nonô Corrêa. Bom dia. Bom dia. Ué, você é aqui? É que eu queria falar com o Zezinho. Olha ele lá, ele vive na bicicleta. Carlito! 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 Quer dar uma volta? Não, eu já tenho bicicleta, meu pai comprou. Zezinho, eu não quero mais ficar lá em casa. Mas por quê? Porque eu quero morar aqui com você. Ah, tira o cavalinho da chuva. Seu Nonô não vai querer, não. Aqui não é jardim de infância? Vamos falar com o seu Nonô, ele é bonzinho, vem. Zezinho, espera. Seu Nonô está com visita. Melhor você ficar aqui no jardim mesmo. Dá umas voltas aí na bicicleta. Quando a Mariana sair, vocês entram. Tá bom, por exemplo. Vamos lá. Não, eu já falei pra você, eu não vou sentar. Bruno, eu não queria acaso, eu não sou aleijado. Por que eu posso andar? Mas isso é regulamento do hospital, Bruno. É regulamento do hospital. Isso é coisa... Você tem que fazer o que eles mandarem. Vinícius, a coisa mais ridícula é eu sentar numa cadeira de rodas. Você é orgulho bobo, idiota, rapaz. Senta aqui, eu te avisei. É lógico, cara. Capricho, bobo. Eu te avisei. Se você fizesse o check-up lá no Rio, no hospital do Rio de Janeiro, nada disso acontecia, né? Resolveu fazer aqui, tem que obedecer o regulamento, rapaz. Eu também sou contra essa bobagem em todos os lugares. Acontece que eu não sou o diretor do hospital, né? Já vai cabeça uma sentença, tá? Esse cara sabe dirigir? Sabe, ele tem carteira. Quase que tá pegando teu pé aí, Jau. Tá pegando teu pé. Daqui a pouco ele... Que grande é o amor, que suave é o calor. Que bom que você veio falar comigo, Arianinha. Sinal de que você já está bem, né? Que você melhorou, não? Você não... O que eu vim lhe falar, o senhor não vai gostar. Mas já é uma coisa decidida. Não, mas se é uma coisa decidida, é melhor falar. Fala, Líria, uma vez. Eu não gosto do senhor. Epa! Eu vim... Eu vim desmanchar o casamento. Que isso, Lulô? Cuidado que ela tá perigosa, hein? Eu já percebi. O senhor entendeu? Acabou o noivado. Não, eu entendi mesmo. Porque você já falou, né? Acabou o noivado. Eu não gosto do senhor. Não, mas é tudo bem. Eu concordo perfeitamente com você, viu? Eu não devia ter feito isso, seu Lulô. Me desculpe. O senhor não merecia isso. Mentira é uma coisa muito feia. Mentira? Não, não. Tudo bem. Não, mas eu concordo, Lulô. Mentira. Eu concordo perfeitamente com você, viu? Você tem toda a razão. Hoje eu me enchi de coragem e pensei... Eu tenho que ir lá. Eu tenho que enfrentar a verdade. O senhor tá entendendo? Não, eu tô entendendo perfeitamente. Eu acho que você tem toda a razão. Concordo plenamente com você, viu? Ah, eu pensei que fosse possível, senhor Lulô. Mas não era possível, não. Mas eu sei, eu compreendo, minha querida. Só eu tomo a liberdade de alimentar uma esperança. Não, nenhuma esperança. Não, nenhuma esperança não. Então, tudo bem. Então, corta-se todas as esperanças. Pronto. Não se tem nenhuma esperança. Acabou. Pronto. Tudo bem. Viu? Senhor Lulô, o nosso noivado acabou. Não, eu sei, minha querida. Você acabou de falar. Já falou até mais uma vez. Acabou, acabou. Acabou, acabou. O noivado acabou? Acabou. Não quer mais saber do noivado? Acabou. Pronto. Não se fala mais nisso. Acabou o noivado. Acabou. Acabou.